Fala galera, tudo bem? Aqui está falando Rafael Vaz, seus adieiros. Estou muito feliz de estar hoje vestindo a camiseta do Esmeraldino. Para mim é um desafio muito importante, muito grande na minha carreira. Então eu quero só deixar meu recado e falar que podem contar comigo. O que for possível e o que não for possível eu vou tentar fazer para sempre e estar ajudando o Goiás. Eu comecei, dos 9 anos de idade, comecei no Corinthians. Com 14 anos eu tive uma passagem de 3 meses para o Paulista Jundiaí e Barueri. Até que eu fui para o Palmeiras, onde eu terminei minha formação toda da base. E depois joguei por várias equipes, joguei pelo Gama, joguei pelo Bahia, joguei pelo Paranaclube. Joguei, poxa, se for falar todos os times aqui vai dar muito. Eu comecei, onde tive uma passagem importante para o Ceará. Estive no Vasco, que foram também três anos importantes de maturidade, de crescimento. E onde eu fui para o Flamengo. E onde acho que minha carreira pôde dar uma decolada. Onde pude vestir uma camisa de um grande clube. E fui emprestado ano passado. Joguei numa grande equipe de futebol chileno, que é a Universidade do Chile, que a gente chama de Laú. E agora, bom, estou tendo outra oportunidade de estar vestindo uma camisa de uma grande equipe. E espero estar à altura sempre, para poder fazer tudo o possível dentro do campo. O apelido que você tinha, qual que era o apelido mesmo, Igor? Era Beckenbauer, se ela te chamava. Chamava você de Beckenbauer. E por que você pegou esse apelido? Não. Quem dela estivesse vestindo só, estivesse jogando pelo menos a metade dele, eu estava mais que feliz. Não, é porque eu gosto muito de sair jogando. Gosto bastante, às vezes, de uma jogada onde posso colocar meus amigos na melhor forma possível de jogar. E aí acho que foi isso, mano. Acho que era mais sacanagem dos meus amigos e tudo mais. Quer dizer, quem dera se eu fosse presente a metade dele. Poxa, para mim, eu acho que a cobrança, no meu modo de pensar e de ver, as pessoas só cobram de você se elas vejam que você tem alguma qualidade, alguma capacidade. Para mim é um desafio. Acho que tem que ter a cobrança. Claro que tudo tem que ter o seu limite. Porque nenhuma pessoa acorda de manhã, vem trabalhar todos os dias e vai chegar dentro do campo e vai estar de brincadeira. Mas a gente sabe que vai ter responsabilidade, ainda mais porque é um ano especial para o Goiás. E claro que quando eu tive esse convite, para mim, fiquei muito honrado. Porque é um clube que sempre para mim eu vi com os olhos como um clube grande e que vai ter um ano brilhante se precisar. Acho que desde o primeiro momento que eu decidi vir para cá, eu já sabia da responsabilidade que nós iríamos ter. Acho que o campeonato goiano é nada mais que uma grande prova do nosso elenco. Sabemos que estamos respeitando todas as outras equipes, mas temos uma responsabilidade muito grande de tentar o título. Acho que o Goiás, pelo nome Goiás, já se fala como a grandeza do Goiás. A gente sabe da importância que é estar jogando aqui. Então, não vou nunca virar as costas. Sempre que tiver que chamar a responsabilidade, com certeza, eu vou poder colocar a minha cara para bater. Porque eu acordo todo dia de manhã, nunca vou estar de sacanagem, nunca vou estar de brincadeira. Então, quando tiver que chamar a responsabilidade, graças a Deus, eu já não sou mais um menino. Então, a responsabilidade, quando for dada, eu vou procurar cumprir, vou tentar assimilar bem e chamar, não tem nenhum problema.